Na verdade, Cláudio, eu tenho que te confessar que surgiu de uma obrigatoriedade, de cumprimento de cota. É até uma coisa assim que não me agrada muito a falar, mas na origem foi isso. Mas, além disso, houve outra motivação que até superou essa, que era uma obrigação legal de cota, que as empresas têm por obrigação de operação cumprir as cotas. Mas nós tínhamos uma outra situação, que na Coelci nós já tínhamos essa inserção de pessoas com deficientes. E a Coelci sempre demonstrou ser uma empresa diferente, com um olhar diferente para as pessoas. Então, a motivação original foi a obrigatoriedade da cota, de cumprir lei mesmo. Mas, nesse mesmo momento, nós olhando para a Coelci, que já cumpria a cota, que até já ultrapassa a cota, e a empresa apresentando os resultados que apresentava, nos fez fazer um projeto mesmo de buscar, além do simples preenchimento de cota, buscar esse projeto de incorporar pessoas com deficiência para transformar a nossa empresa. Porque a gente não tinha ideia. Na verdade, quando a gente começou, nós tentamos, por várias formas, incorporar pessoas com deficiência, por motivos que todos sabem, não é uma coisa fácil. E aí, eu acho que a lei é perfeita para isso, que a lei faz com que as pessoas tenham forçosamente esse olhar. Porque, além do cumprimento de cota, tem a transformação da empresa, através da diversidade. A empresa fica uma empresa muito mais humana. O nosso maior desafio foi buscar a solução que a gente encontrou com a parceria extraordinária que nós fizemos com a Unlineu. A gente só agradece à equipe da IVE, que eles foram impecáveis durante todo o processo. Mas o segundo momento era o momento de incorporação das pessoas aqui. Esse era o grande ponto de interrogação que nós tínhamos. Nós capacitamos as pessoas aqui na Maria Tereza do lado, que nos apoiou muito. Mas na hora de trazer as pessoas para incorporar a nossa operação, esse era um grande ponto de interrogação que nós tínhamos. Como as pessoas vão receber? Como os responsáveis vão incorporar as pessoas com deficiência, com toda a dificuldade que têm nas suas equipes? Como nós vamos preparar nossas instalações? E essa foi a melhor surpresa que nós tivemos. Nós tivemos mais procura do que oferta. Hoje as pessoas pedem que nós façamos uma etapa 2, uma etapa 3 do projeto, porque isso trouxe um olhar diferenciado para a empresa. As pessoas, a empresa se humaniza, a empresa muda o timing dela, passa a ter um olhar que não tinha. Então acho que essa incorporação dessas pessoas com diversidade fez, com certeza, a nossa empresa ficar muito melhor, muito mais humana. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. A transformação que se deu, hoje a gente estava, ontem nós estávamos fazendo a reunião mensal de resultados e naturalmente já tem pessoas fazendo tradução em Libras para nossos colegas que só entendem essa linguagem. Ou seja, a empresa passou a ter uma riqueza de abordagem que a gente não imaginava. O quanto isso humaniza a empresa, o quanto isso traz de resultado geral para a empresa. A gente fica com um olhar diferenciado, a gente fica mais rico, a empresa fica mais humana e eu não tenho dúvida nenhuma que esse, que era um projeto para atender uma cota de lei, virou um programa que a empresa vai continuar fazendo, além de cota, além de qualquer obrigatoriedade, porque o resultado que trouxe para nós foi muito melhor do que a nossa melhor expectativa. Obrigado. 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 Obrigado.